É, meu amigo, tá complicado. Agora, onde você não encontra complicação é lá na Todimo, construção e acabamento. Meu amigo Alexandre, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Israel. Ah, sumido, hein? Tava sumido, tava de férias. Achei que você tinha ganhado na Mega Sena da Virada, meu amigo. Não era pra espalhar, né? Mas já falou. Agora, ó, eu sei que você já trouxe aí uma colinha aí, mas eu preciso ressaltar novamente. Ontem, nós estivemos lá na Todimo, fazendo uma visita. É impressionante. Cada vez que eu vou à Todimo, eu fico impressionado com a quantidade de material, a qualidade do material e, principalmente, seu Alexandre, o atendimento. Eu quero só te fazer uma pergunta. Você, consumidor, você sabia que o porcelanato tem uma seta pra aplicação? Então, pra instalar? Pois bem, eu não sabia. É claro que o profissional sabe, né? É pra saber, né? Mas o cuidado que o vendedor, o colaborador da Todimo tem de explicar, inclusive, olha, é ambiente externo, é ambiente interno, eu fiquei, assim, impressionado, viu? Pode levar os parabéns pra toda a equipe, porque estão realmente de nota, é nota 10. Obrigado, Israel. A gente tem uma missão, né? Além da gente vender, a gente tem que solucionar e a gente tá lá pra realizar a sonha. Então, por isso, a gente oferece treinamento, né? A gente oferece capacitação pros nossos colaboradores, treinamento consciente e conhecimento técnico. Então, assim, como você disse, né? O porcelanato tem a seta, assim como outros produtos, também tem suas particularidades de instalação e a gente tá lá pra orientar e pra solucionar. E é por isso que faz toda a diferença e a Todimo é o que é, justamente por conta disso, né? Com certeza, né? Todimo é uma empresa com 40 anos de história, são 34 unidades espalhadas pelo Brasil aí. Três Lagoas é mais um sucesso, né, dessas unidades e a gente tá aqui trazendo isso, trazendo o diferencial pra nossos clientes e pra população Três Lagoinhas. Muito bem. Agora vamos falar de promoção, afinal de contas, a Todimo também tem promoção. Tem promoção e tem promoção todo dia, né? A gente tem campanhas mensais, tem campanhas semanais, tem campanhas de fecha mês, inclusive agora a gente já acabou de sair de um fecha mês excelente também. A gente tá entrando março com uma nova pegada, com bastante oferta, bastante produtos de qualidade e de preço baixo, né? Trouxe alguma coisa aqui, não tem como trazer bastante, mas fiz a colinha, né? Sem a colinha, não tem como, né? Vamos lá. Vamos lá, olha só. Na Todimo você encontra tubo esgoto de 100mm Tigre, R$ 84,90. Encontra também telha 366 a partir de R$ 99,90, telha 2,44 a partir de R$ 79,90, telha 305 a partir de R$ 94,90, tem também piso cerâmico a partir de R$ 22,90, tá excelente. Porcelanato Grandes Formatos, aquele que você observou a setinha lá. A partir de R$ 74,90. Olha aí, gente. Então, assim, eu estou falando pra você, meu amigo, pode confiar, passa na Todimo, não é porque ele fazia no MED aqui em frente do Alexandre, não. Onde nós entramos lá, o vendedor veio conversar com a gente, mostrou um monte de porcelanato pra ambiente externo, ambiente interno, e ele foi explicando, olha, isso aqui a gente indica pra uma garagem, isso aqui a gente indica para o banheiro, para o quarto, enfim, e foi dando detalhes de que realmente onde você possa instalar e fica bonito mesmo, viu? Fica bonito. Olha só, quanta solução a gente oferece, né? Só um recado aqui, Israel, aproveitando o alerta que a Mari deixou em relação ao tempo, né? Previsão de chuva, né? A gente tá vivendo o março e começando com a chuva, Todimo tem estacionamento coberto, né? Então, assim, você não tem esse problema. Praticidade. Praticidade, vai pra Todimo, deixa seu carro no estacionamento coberto, você não vai molhar, entra pra loja, vai fazer suas compras tranquilamente, pega seu carro e vai embora, pode chover, pode estar sol, a previsão pode estar do jeito que for que a Todimo tá pronta lá pra te atender. É isso aí, a Todimo aqui em Três Lagos, fica na Avenida Capitão Lito Mancini 311. É ali no centro, aquela loja bonitona lá, a parte também de lustres também é fantástica, hein? Muito bonita. Não, coisa, ó, vai lá, visita a Todimo, conheça a Todimo, depois a gente conversa. Tenho certeza que você também vai ficar assim, ó, de queixo caído e o melhor, o bolso cheio de dinheiro porque lá a economia você faz mesmo. Não é mesmo? Com certeza. Grande Alexandre, ó, fome não, meu amigo, tá bom? Obrigado. Todimo, hein, gente? Obrigado, gente.